Música 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Simu Wan dengan Simu Tu. Sim Iwan, Sim Iwan, Sim Iwan, dan umpaya o time Umpaya, please, turun lo! Umpaya, turun lo! Aperga,perga,perga A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau. 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 Um, dois, 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 dois. Um, dois, três, um. Um, dois, três. Um, dois, três. Boa noite. 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 Boa noite.